Fica comigo aqui. No Vale do Rio Doce, seis pessoas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil na cidade de Caratinga. Entre os suspeitos, três adolescentes, dois de 17 e um de 16. Vários materiais ilícitos foram apreendidos. Deixa eu chamar o Lucas Alves aqui, que ele tem detalhes dessa ocorrência pra gente que se passou em Caratinga, né Lucas? Boa tarde pra você, informação. Boa semana pra gente. E Nico, boa tarde pra você, pra quem nos acompanha ligado no Balanço Geral. Uma ótima semana. Tudo começou com a denúncia de roubo na região central da cidade de Caratinga. A vítima de 52 anos disse aos policiais que foi agredida, inclusive estava com um corte na cabeça e teve o celular roubado. Os policiais que atenderam o chamado iniciaram as investigações e foram até uma casa apontada suspeita que dentro da casa estariam os autores do roubo. A polícia nesta casa conseguiu avistar pela janela a presença de uma arma de fogo dentro da residência. Dado a flagra dos policiais em relação à arma dentro de casa, a residência foi abordada, quem estava lá dentro. E na chegada dos policiais lá dentro da casa foi possível ver a presença de bastante gente. Dentre elas, uma mulher de 20 anos apontada como uma das suspeitas do roubo. Além dela, dois menores, como você disse, de 17 anos e um de 16 anos também estava lá dentro. Eles foram apreendidos e dois adultos de 18 e 22 anos também foram presos. Porque além da suspeita de estar envolvidos no roubo à vítima de 52 anos, dentro da residência tinha diversos materiais ilícitos. A polícia apreendeu mais de mil reais em dinheiro, crack, um aparelho de choque, facão, bolsas, adereços de moda como colares, anéis, cinco celulares, uma arma falsa e ainda peças de uma motocicleta. As seis pessoas foram presas, foram apreendidas. Todo esse material foi levado para a delegacia de polícia civil, alguns materiais, algumas coisas ainda sem respostas da polícia. Mas aquilo que começou com o roubo, identificado a vítima de 52 anos, terminou ali com essa apreensão desses diversos materiais. E provavelmente a polícia civil deve continuar as investigações, Nico. É, vai continuar as investigações lá, né? É, é a quantidade de coisa lá, ó. É faca tática, facão, muito celular, armamento, discreto. É, é. Caratinga precisa de paz, hein, Lucas? Meu Deus do céu. É, Lucas. Eu tô com medo de perguntar o que você acha se o mundo tá voltando, acabando. O mundo voltando, se o mundo tá acabando. Eu tô com medo, mas eu vou te perguntar. Você acha que o mundo já acabou, Lucas, ou se o mundo tá acabando? Olha, Nico, eu não ouso falar se o mundo tá acabando ou não, mas uma frase que eu carrego como bom cristão é Maranatá, vem Senhor Jesus. E a cada notícia que a gente dá aqui, a gente pede Maranatá todos os dias. É, que jeito. E você garra em nós, hein? Garra com nós aqui, pra você não ficar pra trás aqui nesse mundo perdido. Cruz credo. Cruz credo.